Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é emagrecimento rápido versus emagrecimento longo. Ai, professor, eu quero emagrecer assim, mas eu não quero demorar seis meses, um ano, porque eu quero emagrecer já. Eu quero em um, dois meses, assim, já tá do jeito que eu desejo. E aí, tem como? Eu sei, 99% das pessoas que me procuram pra emagrecer desejam o que? Emagrecer da noite para o dia. Emagrecer o mais rápido possível, poder ver as diferenças no emagrecimento. Porém, estudando, eu descobri que na mente, a maioria dos estudos mostram que não tem como você emagrecer rapidamente, sustentar esse emagrecimento. Porque as transformações mentais, as mudanças de pensamento, para se acostumar com isso, leva um determinado tempo. Por quê? Porque para o cérebro, você fazer coisas novas e ter hábitos novos, gasta muita energia. E gastando muita energia, se torna muito estressante. Se tornando muito estressante, você acaba desistindo e não chegando de desejo. Não emagrecendo do jeito que gostaria. Entretanto, aplicando na prática, vamos lá, mudar pouco a pouco, levar, conduzir ao emagrecimento lento, nós vamos conseguir emagrecer e sustentar por longo prazo. Na prática, aplicando, eu mesmo descobri que não foi bem assim. Por quê? Porque a pessoa, quando ela começa a ter um emagrecimento lento, gradual, perder pouco a pouco peso, ela acaba se desmotivando em meio a esse processo. Por quê? Porque da mesma maneira que foi para mudar poucos hábitos, mudando muitos hábitos, isso é estressante. E ela vem desse processo estressante, cansativo, para ter o mínimo de resultado, ela acaba se desmotivando. E se desmotivando, ela normalmente desiste desse processo. Então o que acontece? Muitas vezes o emagrecimento longo é como um tiro no pé. Por quê? Porque você não se motiva, você acaba desistindo da mesma maneira que desistiria se você tivesse feito mudanças mais drásticas de hábitos e tivesse emagrecido mais. Aplicando na prática também, eu descobri que o emagrecimento rápido é difícil. Por quê? São muitas mudanças radicais. São mudanças na alimentação, no exercício, hábitos novos. E isso cansa e muitas pessoas também desistem em meio a esse processo. Então, o que é melhor? Emagrecimento longo ou emagrecimento rápido? Em meio a isso, eu consegui entender que nós podemos ter um ponto de virada entre o emagrecimento rápido e o emagrecimento a longo prazo, o emagrecimento mais devagar. O que precisa ser feito? Eu descobri que nós precisamos de alguns choques. Como assim alguns choques? Nós precisamos de algumas mudanças radicais para mostrar que essas mudanças que nós estamos tendo, ela é palpável, que você está tendo resultado com elas, para que você se motive. Porém, você sabe que não vai sustentar ela por longo prazo. Então, o segredo mora aí. É a transição entre os hábitos radicais para hábitos sustentáveis. Para isso, você precisa estabelecer metas. Curto, médio e longo prazo. As metas a curto prazo, elas servem para te mostrar que você está no caminho certo, você está tendo resultado e que te motive. As metas a médio prazo, elas servem para transição, onde você vai transformar esses hábitos radicais para hábitos sustentáveis. Então, você vai conseguir entender melhor o que você pode manter de tudo isso e o que você não pode manter, porque não vai deixar esse emagrecimento sustentável. Enquanto as metas de longo prazo, é o estilo de vida ideal para você. É transformar não só os teus hábitos, mas sim todo o seu estilo de vida e te mostrar que aquilo pode ter resultado e que você vai se sustentar sendo feliz, emagrecendo e tendo o estilo de vida que você deseja. Então, eu trabalho assim, transformando o emagrecimento rápido em emagrecimento a longo prazo e gradual. O segredo está em transformar o radical em um novo estilo de vida gradualmente. E para emagrecer, não basta alimentação e exercício físico. Para emagrecer, você precisa de estratégias mentais, senão estará fadado, fadada ao ciclo do emagrecimento falido. Onde vai viver? Escravo do efeito sanfona. Porque fica naquela luta, emagrece rápido, recupera todo o peso novamente. Emagrece pouco e desiste do emagrecimento. Você precisa trabalhar a sua mente. E trabalhar a mente não significa deixar de pensar em comida ou deixar de comer o que você gosta. E sim, trabalhar a sua mente significa ter estratégias para deixá-la mais eficiente nesse processo de emagrecimento e saber as horas do prazer com a comida e as horas do dever com a sua saúde, com o seu corpo. Veja, a maioria das pessoas quer emagrecer, mas poucas fazem o que precisa ser feito para emagrecer. Primeiro, por não ter conhecimento, por só achar que é alimentação e exercício de qualquer maneira. E dois, pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer o que realmente necessita ser feito para emagrecer. E se você está disposto, me chama aqui no meu e-mail, nas minhas redes sociais, que estou aqui pronto para te ajudar a emagrecer, ter resultados rápidos e a longo prazo. Um abraço e até a próxima!